Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande alegria que damos início à formação em serviços sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar no âmbito do Instituto Federal de Alagoas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A iniciativa objetiva é aprimorar os conhecimentos de nutricionistas, gestores, setores administrativos e da Procuradoria do IFAO a respeito da legislação pertinente dos trâmites administrativos e das experiências exitosas de outros institutos federais com o PNAE. Além de preparar os participantes para planejar e viabilizar estratégias que contribuam na oferta de alimentação adequada e gratuita aos estudantes da educação básica em 100% dos campos do IFAO, conforme previsto no Plano do Desenvolvimento Institucional 2019-2023. Para darmos início à nossa programação, estão presentes neste evento, compondo a mesa de honra virtual. O reitor do Instituto Federal de Alagoas, Carlos Guedes de Lacerda. O diretor-geral do campus Batalha, Marcos Serafim, representando todos os diretores-gerais dos campos do IFAO. O pró-reitor de extensão do IFSU de Minas, Cléber Ávila Barbosa, neste ato representando o reitor do IFSU de Minas, Marcelo Bregagnoli. O pró-reitor de administração do IFAU, Everton Andrade. A diretora de políticas estudantis do IFAU, Emanuele Gaia. E o presidente da Cooperativa Regional de Palmeiras dos Índios, Carpio, Luciano Monteiro. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o presidente da Cooperativa Regional de Palmeiras dos Índios, Luciano Monteiro, para uma breve saudação. Boa tarde, professor Carlos Guedes, boa tarde a todos os IFAU. Estou contando um documento importante para nós, para nós que somos agricultores, principalmente para o fazenda familiar. É muito importante, e para nós que somos uma cooperativa, e que o PNAE como PAA é uma oportunidade, e que a gente tenha uma resposta que é em todos os dias. Nós todos, professor Galo Guedes, ele está aqui no CMIAD e não sabe se coisa. Ele muitas vezes não sabe se vende. E quando vende, não sabe se recebe. O PNAE e o PAA dão a segurança de fazer um planejamento seguro, e que essas dúvidas a gente podemos sanar. Isso mesmo na parte de agregação de valor à sua família. E uma segurança alimentar para os nossos alunos, para o nosso jovem, que vai saber que está comendo aquilo que ele gosta, que é a sua região. E o nosso estado é fantástico. O nosso estado é Alagoas, a exemplo do estado de Minas, em cada uma das regiões onde tem o IFAO, tem uma ou mais cooperativa que já atua com a monitora familiar, que tem essa expertise. E essa integração com o IFAO vai nos dar essa... de fazer com que as secretarias municipais de educação, que o governo do estado de Alagoas, copiem como a gente está fazendo com Minas aí, buscando esse modelo de Minas, o modelo do DF, que tem um modelo, um programa chamado Fantástico, chamado Papa, que é um programa de aquisição dos produtos da agricultura familiar, onde tudo, professor Carlos Guedes, é comprado da agricultura familiar. O governo... O governo do estado entregou todas as produtos da agricultura familiar. Então, para qualquer ação. e essa que o IFAO está fazendo, nos dá uma experiência muito grande de, junto com nossos produtores, de, junto com nossos técnicos, de, junto com nossa equipe da cooperativa, fazer um planejamento mais assertivo, e com garantia de que, ao produzir, dentro do planejamento, dentro da escala, com a qualidade que exige e que é necessário atender o mercado, a gente vai ter certeza que vai revender e que vai ter a garantia de receber na hora certa, no dia certo. E isso vai fazer com que a gente tenha um exercício fantástico de enfrentar a terceira guerra mundial, que é de mercado. Ela é aí... O mundo vai precisar de mais de nós que formamos o cooperativismo, de nós que estamos no meio rural. E esse exercício, junto ao PNAE, e principalmente com vocês, que tem no ZIFAL, no ZIF, a nível de Brasil, tem agroecologia, tem agropecuária, tem engenharia, tem todas as áreas que podem fazer o que a gente precisa muito, o que é a TÉ e que é a educação. Então, para mim, é muito importante estar aqui, muito orgulho, e estar aprendendo também com vocês, Carlos. Eu sempre aprendo, o ZIFAL, eu vivo aqui, é o ZIFAL do Anambi, é o ZIFAL, o que tem de ZIFAL, que tem algum trabalho, eu vou buscando e semeando, semeando, semeando o conhecimento e as tecnologias se desenvolvem. Está aí o imbu gigante, que vai salvar o semiárido. E vem do ZIFAL, lá de Guanambi, um trabalho fantástico, de uma fruta que vai salvar o nosso acatinga. vai fazer a acatinga ficar mais verde e com um bumbu para tomar cachaça e fazer um gusado para comer com farinha, se Deus quiser. Muito obrigado, e muito obrigado, Deus ilumine vocês sempre, eu conto sempre com a carteira conosco. Agradecemos ao senhor Luciano Monteiro pelas palavras. Ouviremos agora a diretora de políticas estudantes do ZIFAL, que é o Manoel e Gain. Então, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande para mim estar aqui nessa abertura desse evento, que há tanto tempo o grupo de nutrição e eu como nutricionista do ZIFAL que sou, a gente planeja e sonha há um tempo já. Então, por isso, eu saúdo a todos os presentes e faço também um agradecimento muito especial ao nosso reitor, o professor Carlos Guedes, por todo o apoio e pela mobilização para essa formação em serviço, que foi essencial para a gente estar aqui hoje. E agradeço também a parceria de alguns anos já com o Ipsul de Minas, na pessoa do pró-reitor, o professor Kleber Ávila. Eu não sei se o senhor sabe, se o senhor lembra, professor, mas em 2014, o Ipsul de Minas, ele recebeu um grupo de servidores do ZIFAL, no qual eu estava presente, o nosso atual pró-reitor de administração também estava lá, o Everton Andrade, para uma visita técnica. E aí lá, a gente pôde conhecer a execução do PNAE, a importância do trabalho multiprofissional e o impacto, né, do PNAE, o impacto que o PNAE pode trazer para o ensino e para a extensão. E é exatamente isso que esse curso objetiva, fazer com que cada um que está aqui, cada um que é público-alvo dessa formação e serviço, possa entender o seu papel e a contribuição direta ou indireta do seu trabalho para a oferta da alimentação gratuita e adequada aos nossos estudantes. E essa oferta de alimentação, ela não se faz somente com a presença das nutricionistas nos campos. A gente precisa muito do apoio da gestão e que a gente já encontrou isso, né, na pessoa do professor Carlos Guedes, mas também da nossa pró-reitora de ensino, a professora Clê Dilma, do nosso pró-reitor de extensão, o professor Abel Coelho, e dos nossos diretores gerais que se fazem aqui presentes e que eu também saúdo nesse momento. Muito obrigada pela participação de vocês, porque sem o apoio da gestão a gente não consegue executar o PNAE. O IFAO, por meio do PDI, ele propôs uma meta bem ousada, né, alguns até me questionaram uma época falando que você está louca de colocar isso no PDI, mas eu tive, sabendo, né, do apoio do professor Carlos Guedes, a gente colocou sim a garantia da oferta em 100% dos campos do IFAO até 2023. E essa oferta, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, pode ter impacto nas ações institucionais de ensino e de extensão, que a gente observa também no IFAO de Minas, e que é justamente por isso que a gente fomentou essa parceria e esse impacto, essas experiências exitosas, elas compõem o módulo 3 desse curso, que também vai contar com a participação do pró-reitor, o professor Kleber Ávila, que vai compartilhar as experiências exitosas e vai nos ajudar a traçar as nossas ações e metas institucionais. E aí eu vou falar um pouco também sobre os próximos módulos, né, então o módulo 3 ele fala sobre as experiências exitosas e das ações institucionais junto com o ensino e com a extensão. O módulo 1, ele vai ser ministrado pela nutricionista do IFSU de Minas, do Campos Machado, a Socorro Coelho, e ele vai ter a finalidade de apresentar a legislação do PNAE. Então, ele tem, ele vai atingir o público-alvo todos aqueles que estão aqui, né, administração, ensino, pesquisa, extensão, os gestores, assistentes estudantil, nutricionistas, vai esclarecer sobre o objetivo do programa, sua aplicabilidade nos institutos federais, com ênfase na terceirização dos serviços de alimentação e nutrição escolar, que é a nossa principal realidade aqui no IFAO, né, não é mais a autogestão, e sim a terceirização dos refeitórios. Aí, no módulo 2, teremos uma discussão bem interessante com o Rogério Robs, que também é servidor do Ipsil de Minas e coordenador do Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar do Ipsil de Minas, o SECANI, sobre o orçamento desde a alimentação do sistema acadêmico pelo ICRAs até a aplicabilidade dos recursos financeiros no planejamento e execução do cardápio no contexto do PNAE. Esse módulo, ele vai ter um momento específico com o C.R.A., para que a gente possa debater o sistema acadêmico e as possibilidades de cadastro dos estudantes e das turmas. E aí, esse grupo, ele vai ser essencial e vai ajudar bastante a esclarecer as dúvidas do grupo de nutrição. E eu estou particularmente bem empolgada com esse módulo, porque é algo que a gente sempre discute, mas que a gente nunca sentou com os C.R.A.s para poder discutir essas possibilidades de cadastro dos estudantes e das turmas, né. São muitas dúvidas que o grupo de nutrição tem, porque isso tem um impacto direto no orçamento que a gente recebe do FNDE. E aí, nos módulos 4 e no módulo 5, que também vão ser ministrados pelo Rogério, a gente vai tratar sobre a operacionalização do PNAE. Só que o módulo 4, a gente vai falar sobre a elaboração da chamada pública, desde a elaboração da chamada pública até a assinatura do contrato e a participação da extensão nesse processo junto com a agricultura familiar e também das ações de ensino que poderão ser desenvolvidas junto aos agricultores familiares. O módulo 5, ele é mais voltado para as etapas de fornecimento, pagamento e prestação de contas realizadas nos institutos federais. Justamente, Luciano, para que a gente não tenha esses atrasos, que a gente sabe das dificuldades de pagamento, então a gente tentar criar um fluxograma dentro do IFAO para que o agricultor seja fornecendo e recebendo o mais rápido possível. E aí serão discutidas também as possibilidades do fluxo do pagamento dos fornecedores da agricultura familiar aqui no IFAO. E aí, por fim, no módulo 6, a gente vai ter a elaboração de um plano de ação a ser entregue à pró-reitoria de ensino por cada campus. E aí, esse é o objetivo final do curso, essa elaboração do plano de ação com o cronograma de implantação ou implementação da oferta de alimentação aos estudantes, porque alguns campos já têm a oferta de alimentação, mas querem implementar novas refeições ou número de vagas. E esse planejamento será também apresentado ao nosso reitor para que junto a gente possa discutir como auxiliar os campos e também nas necessidades que eles tiverem para que a gente possa finalmente atingir a meta do PDI até 2023. Amanhã, a gente vai ter a participação da Ana Luna, que é nutricionista também da CEMED, e ela vai fazer uma ambientação, um momento de ambientação justamente com as nutricionistas para que a gente possa discutir especificamente o planejamento de cardápio. Então, cada módulo tem um público-alvo para que a gente possa se debruçar e discutir o PNAE na sua tão grandiosa complexidade e no seu impacto também dentro da instituição. E aí, o programa completo pode ser acessado na página do IFAO, na notícia que foi divulgada no site. Eu vou estar enviando o link, um card com o link de cada sala para cada dia, para cada módulo, conforme o público-alvo. E aí, com esse breve panorama, né, que eu fiz, da importância de cada setor da instituição para a execução do PNAE, eu encerro minha fala na certeza de que teremos ótimas discussões durante toda a formação. aproveito ainda o momento para agradecer aos nutricionistas e ao nutricionista, porque temos somente um homem que é nutricionista do IFAO e faz parte da assistência estudantil pela construção dessa formação e serviço e obrigado a todos mais uma vez pela presença nesse momento. É isto. Agradecemos a Emanuele pelas palavras e passamos agora a palavra para o Pró-Retor de Administração do IFAO, Everton Andrade. Boa tarde, pessoal, mais uma vez, cumprimentando os componentes da mesa, nossa mesa de honra, né, professor Carlos Guedes, professor Marco Serafim, meu eterno professor, Pró-Retor de Extensão, Kleber Ávila. Ávila, estivemos aí no fatídico ano de 2014, rapaz, naquele 7 a 1 que, pelo amor de Deus, é melhor nem lembrar. A viagem foi excelente, mas aquele resultado... Emanuele nem ria, Emanuele, que negócio é sério. E apesar da Emanuele, presidente da Cooperativa Regional do Palmeiras dos Índios, o senhor Luciano Monteiro, boa tarde, mais uma vez. Pessoal, só salientar aqui que realmente o evento, ele é de veras importante, né, para o Instituto, sobretudo nesse período tão difícil aí que a gente está passando, né, então acho que todo e qualquer esforço para alavancar o desenvolvimento regional, né, das localidades onde o Instituto está inserido é bastante válido, né, e essa é uma iniciativa interessante. Aqui também a gente precisa colocar a... que existe a determinação legal, né, a Lei 11.947, 2009, que determina lá que no mínimo 30% do valor, né, repassado pelo FNDE para o Programa Nacional da Alimentação seja utilizado obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar e isso, pessoal, além da questão legal, é tentar viabilizar que alimentos saudáveis e mais próximos aqui da nossa região, com esse vínculo regional, produzido diretamente aqui pelos nossos agricultores, eles possam ser consumidos diariamente pelos alunos da rede pública, né, e sobretudo aqui no âmbito do Instituto. E como frisado pela Emanuele, nesse processo é importante a participação de vários atores, não só nutricionistas, né, mas diversos outros servidores, entre eles, os colegas, mais especificamente da área de administração, trabalham diretamente com funções administrativas. E aí, são pessoas que vão atuar desde a fase inicial do processo, né, ajudando a identificar, inclusive, o montante orçamentário disponível, né, para essas aquisições, passando pela pesquisa de preços dos produtos, que também é outra contribuição importante nesse sentido. Na própria execução da chamada pública, que é o procedimento administrativo que vai fazer a seleção dessas propostas, essa chamada pública, o pessoal tem muito mais conteúdo para falar, mas é talvez a forma mais, a ferramenta mais adequada, né, para priorizar o principal objetivo que é favorecer a agricultura em âmbito local, né, os produtos produzidos em âmbito local e a agricultura familiar, e aí nós teremos que ter aí, sim, profissionais auxiliando também na seleção desses projetos de venda, né, e na celebração dos contratos de compra que vão formalizar esses compromissos, tanto por parte do Instituto quanto dos fornecedores lá na frente. E por fim, não podemos esquecer, né, atuarão também no pagamento aos fornecedores após a prestação dos fornecimentos dos alimentos, e aí é importante, sim, que a gente colha as experiências exitosas trazidas pela instituição coparceira aqui, o Instituto Federal Sul de Minas, para que a gente possa dar a devida atenção que esses pagamentos merecem, né, para que a gente não tenha nenhum atraso, para que a gente possa dar a maior celeridade possível a esses trânsitos. Então é isso, pessoal, né, há muito o que se fazer, né, não são poucas as atribuições, mas eu creio que temos muito mais frutos a colher, e nesse ponto o evento em questão ele vai auxiliar muito na busca por esse objetivo. Então tenhamos em mente todos aqui que o trabalho é colaborativo e envolve a dedicação de vários profissionais. Então, desde já me sinto bastante gratificado por participar desse momento e agradecer mais uma vez aí a DPE o honroso convite. É isso, pessoal. Obrigado. Agradecemos ao Everton e ouviremos agora o pró-reitor de extensão do IFES Sud Minas, Cláber Ávila Barbosa, que ministrará um dos módulos da formação PENAI e que neste ato representa o reitor do IFES Sud Minas. Olá, pessoal, boa tarde a todos, a todas. Quero inicialmente cumprimentar aqui o professor Carlos Guedes, reitor do IFAL, cumprimentar os colegas que me antecederam, aqui a diretora Manoeli, o Everton, também parceiro aí o Luciano, enfim, toda a equipe de gestão que está presente aqui nessa ocasião e dizer da nossa grande alegria, professor Guedes, com relação a participar de iniciativas como essa, iniciativas arrojadas, promissoras e que eu não tenho dúvida dos resultados que nós iremos colher desse movimento, dessa capacitação. Alguns colegas estiveram aqui conosco, como a Manuela mencionou, em 2014, foi um momento muito bom, um momento de entrosamento, de muito diálogo, muita conversa, nós estávamos também iniciando aqui a temática do PNAE e aqui eu não posso deixar de destacar o colega Rogério que está conosco aqui, que desde o início é um pioneiro da área do PNAE e que é apaixonado pela causa e que sempre busca e sempre está muito pronto e muito disponível a conduzir e fazer essa interlocução junto ao FNDE, junto aos demais parceiros. E de lá para cá muita coisa, nós conseguimos avançar, outras nem tanto, é um constante desafio, mas eu vejo que o principal quesito do professor Carlos Guedes para o sucesso da implementação do PNAE ele está bem claro e representado aqui nesse encontro, que é contemplar as diversas áreas envolvidas no mesmo ambiente, dialogando, estabelecendo os papéis, todos os atores imbuídos, não pode ser a Projetoria de Extensão, só a Projetoria de Administração, só a Assistência Estudantil, só o pessoal da licitação, isso realmente na hora que se não fecha esse ciclo de atores, de participantes, inclusive os agricultores, como está aqui o Luciano, compondo e estabelecendo os horizontes e as principais questões que devem ser colocadas, isso sim faz toda a diferença. E também, é claro, como o Noelle mencionou, a gestão, o colégio de dirigentes, ele tem que estar imbuído nessa perspectiva de uma política. Os servidores, eles têm que ter essa sustentação, eles têm que ter, realmente, essa percepção do envolvimento, do engajamento e da valorização da iniciativa. E, ao avaliar essa política do PNAE, eu costumo mencionar que é praticamente uma política que tem a cara dos institutos federais. Por quê? Ela traz uma condição de contribuição em diversos horizontes, diversos prismos, se nós formos pensarmos. Por quê? Nós colocamos um alimento de qualidade na mesa do nosso estudante, nós temos uma política que trabalha, além da alimentação, a questão da educação alimentar, e ela traz essa possibilidade de geração de emprego e renda, de desenvolvimento social, desenvolvimento regional, e é isso que é o papel dos institutos, ter essa interlocução, é trabalhar deubando muros e construindo pontes. Então, o PNAE, ele é algo que possibilita essa emancipação do produtor rural, como o Luciano mencionou, onde nós temos condições de colocar, muitas vezes, a comida que um pai produziu na mesa, lá na escola, que um filho dele, e isso traz um orgulho para ele, traz um orgulho para o filho, traz uma ampliação no consumo de produtos de origem ali da região, então, essa política, realmente, ela é fantástica. Então, trabalhar numa política de emancipação, numa política de geração de emprego e renda, e de educação alimentar, tem tudo a ver com os institutos, então, o IFAO está de parabéns, aqui, Manoel, através da equipe que está idealizando a proposta, quero agradecer muito o convite em participar com vocês, em ministrar aí, uma palestra no decorrer do curso, tenho certeza que iremos aprender conjuntamente e discutir ações e desafios que se colocam, como a Manoel mencionou, não só da produção própria, mas da terceirização e várias outras questões que se colocam, a própria legislação, ela tem melhorado e aprimorado a forma de execução, quando era lá no início, o Rogério lembra bem, a gente não conseguia nem encaixar no modelo de fazer como dispensa de licitação e nós fomos avançando, então, vejo que hoje nós temos condições de aprimorar e melhorarmos juntos nesse processo que é contínuo. certo? Então, quero agradecer, desejar aqui muito sucesso no curso, na formação para todos os participantes e dizer que para nós da EFSU de Minas é que temos um alinhamento muito similar, muito próximo, muito correlato com o estilo de gestão do IFAO, com a proposta e propósito de trabalho, então, tenho certeza que será uma ação muito, muito válida para toda a rede, para todo aqui o grupo envolvido. Um abraço a todos. Agradecemos a professora Cléber Barbosa e ouviremos agora a saudação do diretor-geral do Campus Batalha, Marcos Serafim, representando todos os diretores-gerais dos campos do IFAO. Está sem áudio, professor. Aí. Boa tarde, meus queridos amigos e amigas. Bom, eu pensei muito o que é que eu estaria fazendo aqui. Pensei, o que é que eu vou dizer? Gente, olha só, eu sou muito prático em algumas coisas e não prático em outras, né? Eu estou aqui exatamente, não é por acaso, representando os colegas diretores, meus colegas, porque Batalha implantou o PNAE, né? Faz um certo tempo, já há dois anos nós implantamos o PNAE. E aí, eu me lembrei agora de uma, de uma fala da Emanuele, que ela dizia que a meta era ousada. Foi isso? Era uma meta ousada. E eu fiquei pensando exatamente nisso. Ousada, ousadia. E aí, meus queridos, o que está em jogo nesse momento é sim a ousadia. Eu não tenho dúvida. É o delírio. Por incrível que pareça, o que está em jogo também é o delírio. O que vem depois, a burocracia, as pessoas trabalhando, é tudo depois. É tudo depois. Mas antes é a ousadia, sim, que nos impulsiona a fazer as coisas. E tudo me aconteceu por uma ousadia. Exatamente por uma ousadia. Porque não havia clima algum que nos impulsionasse a implantar. Algum. Tínhamos apenas uma cozinha, e lá estavam alguns equipamentos, mas nós não tínhamos nada. Não tínhamos know-how, não tínhamos funcionário para fazer. Tínhamos nada. Mas aí, eu costumo sempre dizer, lembrar de uma frase de Lacan, que ele diz assim, a história em si, a história em si é o que menos importa. Mas sim, a verdade, que nela subitamente emerge. Então, isso é que nos impulsiona. Por quê? Vou contar rapidamente. Eu me incomodava com algumas coisas que aconteciam no campus. E certa vez, eu fui, para quem não sabe, Batalha tem uma estrada de terra que você vai imaginando o Rio São Francisco até Pão de Açúcar. Ela é uma estrada de terra, atravessa uma mata e vai até Pão de Açúcar. E eu costumo participar das coisas, as pessoas me chamam, eu vou, batizado, aniversário, casamento, eu não perco nada. E eu fui a uma festa de casamento e esse casamento durou muito, teve muita dança, muita coisa. Amanheceu o dia. Coisa boa, amanheceu o dia, clareando. Clareando o dia, quatro da manhã, lá venho eu, vou para casa. Quando eu vinha, passando por um dos povoados, ainda escuro, quatro da manhã escuro, meio de inverno, eu vi um garoto na estrada, fardado, do Instituto Federal. Levantei o farol, vi que era um menino, que era um garoto do campus Batalha, esperando o ônibus. Quatro da manhã, fardadinho, tomado banho, penteadinho, esperando o ônibus para a escola, o ônibus escolar. O ônibus passou, pegou o pedido. E eu fiquei com aquilo martelando. Se esse menino já estava quatro da manhã, penteadinho, bonitinho, esse menino não comeu nada, acordou três horas da manhã, esse menino tomou café, esse menino vai ficar até duas horas da tarde sem comer. Vai comer qualquer coisa, um chito, uma batata frita, sei lá o quê, um pastel, se tiver o dinheiro. Se não tiver, vai passar fome. Até duas da tarde, gente. Que ele iria chegar no povoado duas da tarde. Meus queridos, eu fui com isso me incomodando, sabe? Eu passei uns dias meio maluco, pensando, o que a gente vai fazer? E aí, os anjos bons, né? Os anjos iluminados, colocaram uma pessoa no campus, recém-chegada. Ela está aqui olhando para mim, recém-chegada. Quando ela chegou, ela lembra disso. Eu não olhei para ela, não disse nada. Foi a primeira coisa que eu disse, apenas nada. Nós não tínhamos nada. Eu sentei com ela e disse, você tem uma missão. Nem que isso custe um tempo da sua vida. E, de fato, custou, viu, gente? Custou um tempo imenso da vida dela. E eu disse, olha, eu quero implantar alguma coisa aqui. Não é possível que esses meninos saiam três horas da manhã e passam o dia todo com fome. Isso é um absurdo. Não, e eu não queria passar a experiência que eu passava quando eu fiz mecânica no Campo Maceió, que eu tinha um amigo que hoje é autoridade, que está hoje nos Estados Unidos, e ele dizia assim, vamos, vamos, a gente tinha aula. Hoje todo mundo acha estranho, né? Tem aula nos dois horários, né? Mas na época havia aula nos dois horários, sim. Eu assistia aula de manhã à tarde no Campo Maceió. E aí ele dizia, vamos almoçar? Aí eu dizia, vamos. Ele tirava da bolsa um pacote de bolacha recheada. Eu acho que isso foi o princípio da minha zia. Nasceu lá, naquele momento o princípio da minha zia crônica, que era o almoço, um pacote de bolacha recheada dividido para dois. Ele comia a dele e a minha. E a gente brigava quando não pegava mais do que o outro. Só que a bolacha era dele. E isso eu ficava tarde todinha com metade de um pacote de bolacha recheada. E aí eu ficava, eu fiquei perto. Meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí veio a ousadia, veio o defaneio, veio o delírio. E eu disse, Taísa, nós vamos implantar, Taísa. O IFAO não usava naquele momento essa verba. E nós vamos usar sim. Nós vamos correr atrás disso. Olha, o que você precisar, a gente vai tirar as pedras do caminho. E ela começou. Trabalho árduo, gente. cheio de cura, cheio de percalço, cheio de obstáculos. Aliás, o conselho que eu deixo aqui, as autoridades, facilitem essa, facilitem esse regulamento. É muita diligência, é muita coisa. Parece que todo mundo é ladrão, vai botar o dinheiro no bolso. Sinceramente, o excesso de segurança, às vezes, transforma as pessoas em ladrões mesmo. Porque o cara diz, Trabalhei tanto que vou roubar. Porque é loucura, gente. Tem tanto papel, se vocês olharem em cima da mesa. Taísa, você está lá em cima da mesa, né? Um processo de pendagem. É uma soroca de papel desse tamanho. Assim mesmo? Três pastas? Um negócio desnecessário? Tem que facilitar isso? Ser mais fácil conseguir isso. E aí, depois de muito trabalho, nós conseguimos. E agora vem a parte mais estranha, mais complexa. Conseguimos? Mais complexa não. Complexa também, né? Conseguimos. E agora? E a nossa estrutura? Nós não temos funcionário para fazer, Blanche. Nós não temos botijão de gás suficiente. Nós não tínhamos prato. Nós não tínhamos bandeja, nós não tínhamos colher, nós não tínhamos copo, nós não tínhamos nada. Não, mas isso... Taísa vinha para mim e dizia, ela está aí encaminhada, e agora? Nós não temos coisa. Ele dizia, Taísa, fique tranquila. A parte mais difícil já conseguimos. Fique tranquila, sossegue. O resto nós vamos conseguir. E nós começamos. Tínhamos um fogão, conseguimos, ganhamos um fogão bacana do Campos Benedito Bentes, muito obrigado, fechadinho na caixa, né? E começamos a ganhar coisa, ganhar coisa velha, panela também já usada, panela e colher e gafo, começamos a comprar. E montamos. E agora? A cozinha precisa de uma divisão. E fizemos a divisão, sim. Arrumamos umas divisórias em Arapiraca, fechamos lá, e fizemos um refeitório de responsabilidade. Na hora do lanche, a fila cruza a esquina. O rico, o pobre, que está com dinheiro no bolso, guarda o dinheiro e vai para lá. E a comida boa, todo mundo gosta. É a comida nossa, é cuscou, é macaxeira, é ovo frito, é bolo. E o que me deixa mais emocionado é ver que aquilo vem dali pertinho, né? O bolo vem dali de perto, o ovo vem aqui perto de pão de açúcar, tudo muito perto. Essa parte é que eu achei mais interessante. Então, eu conto exatamente esse delírio que aconteceu em batalha, com tudo o contrário e nós conseguimos implantar. E a outra parte é dizer para os colegas que estão aqui que se você não tiver, se você tiver o sonho, tiver a ousadia, mas não tiver quem a operacionalize, não vai muito longe. Então, eu agradeço demais à Thaisa, aos colegas do departamento administrativo, a algumas pessoas na reitoria que abriram portas, tiraram pedra, né? Resolviam as coisas. Então, não adianta. Temos que ter sim uma equipe, tem que ter o sonho, temos que ter uma equipe boa, que cuide, que pegue aquilo como um filho, como um filho, e diga, isso aqui eu vou até o fim. Se não for assim, não chega a lugar algum. Então, é importante que atentem para este fato, né? E aí, eu só tenho a agradecer exatamente aos colegas do campus, alguns colegas da reitoria que também facilitaram, mas, principalmente, ao trabalho da Thaisa, que está aí conosco, né? O trabalho dela foi primordial, foi essencial para que... Ela já tinha o know-how, eu fiz uma entrevista assim, por alto, né? Ela nem percebeu, e eu, de repente, descobri que ela tinha o know-how, já tinha trabalhado nisso, no município de Majóis e Dóra, eu disse, é agora que eu vou aproveitar esse ponto e dei essa missão, e ela cumpriu, depois de muito tempo. Às vezes, eu olhava para ela e dizia assim, eu estou com a impressão que a Thaisa está pensando em desistir, porque era tanta inteligência, e eu olhava assim, e dizia, vai desistir, Thaisa? Quer dizer, não. Era o jeito dela, né? Tranquila, trabalhando. Então, nós conseguimos, eu acho que não é, é ousadia, é ousadia, meus queridos, minhas queridas, é sim, mas nós vamos conseguir para todo mundo. eu tenho muita fé nisso. E só agradecer a todos. Boa tarde. Agradecemos ao professor Serafim pelas palavras. Reiteramos que o reitor do IFES Sud Minas, Marcelo Bregagnoli, não pôde participar deste evento. Porém, além de ter enviado o professor Kleber Barbosa como seu representante, enviou também um vídeo com uma breve saudação. Vamos assistir a esse vídeo para que todos possam conhecê-lo. Agradecemos ao meu amigo do Instituto Federal de Alagoas e, sobretudo, ao meu amigo Reitor Guedes, que, através de sua equipe, promove esse encontro tão importante sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Nós, em rede federal, temos atuado em prol da eficiência do uso dos recursos e, mais que isso, levar desenvolvimento nas regiões que mais necessitam, sobretudo, se destacando de agricultura familiar, fazendo a agregação, a organização da cadeia. Então, eu só tenho a parabenizar a todos os participantes, a todos os colegas que, em rede, temos feito a diferença para esse momento, sobretudo, nesse projeto tão interessante e tão ambicioso em termos de resultados para aqueles que mais precisam, que são os agricultores familiares e os nossos estudantes. Sucesso a todos vocês! A gente agradece ao professor Marcelo Breganhola que deu um jeito de estar presente conosco também. E ouviremos agora o reitor do Instituto Federal de Alagoas, Carlos Guedes de Lacerda. Que maravilha, né? Que tarde, belíssima! Luciana, só fazer aí um pedido a você e a equipe, acho que a Thaís, a Thaís de Porto, que eu conheci lá em Batalha e que o Serafim mencionou, gostaria de fazer uma fala e aí acho que ela poderia encerrar essa abertura e eu ser permitido que ela possa se manifestar. Ficarei muito feliz com essa possibilidade. Sim, claro, à vontade. Mas, amigas e amigos, são sensibilizadores, Kleber, Luciano, amigas e amigos, que maravilha! Talvez não tivesse mais nada a acrescentar, depois dessa bela história contada pelo Serafim, que já apareceu há mais de 15 anos que convivo desde os tempos aqui do Campo de Palmeiras dos Índios. E esses casos acontecem, sim, na nossa instituição, né, Serafim? Essas histórias são muito bonitas. recordem-me quando trabalhei aqui com o Emanuel em Palmeiras e Serafim. Nossos estudantes, né, saíam da sala de aula, né, às vezes se sentiam mal e procuravam o setor médico, né, e a grande maioria dos problemas era falta de alimentação. Tinha o café da manhã, um pastel de uma coxinha, né, e que se acordavam cedo, né, para chegar ao Instituto, às sete horas da manhã e só retornar às 12h20, 13h, para as suas casas. Alguns só chegavam por volta das 14h, Kleber, nas suas casas. Isso deve acontecer também lá no seu Instituto. Então, gente, muito pouco a acrescentar, mas já parabenizar aí e dizer que tenho muito orgulho de viver esse momento da gestão do IFAO, com todos os desafios de enfrentamento às ações e nas soluções, né, para que a gente possa dar continuidade aí ao ensino remoto e a tantos outros desafios nas áreas sistêmicas. Então, e claro, um agradecimento especial à Diretoria de Políticos Estudantis, que tem um papel de destaque no fortalecimento da manutenção e do vínculo com os nossos estudantes. Kleber, esse programa tem-se a casa da Rede Federal e terá ainda mais o nosso olhar aqui no IFAO, para proporcionar geração de renda, emprego e educação alimentar no nosso Estado. Então, um cumprimento já aí de forma muito carinhosa o amigo reitor Marcelo Bragagnoli, pessoa que admiro, que tem uma amizade, que firmamos aí uma relação muito boa ao longo desse tempo de reitoria. de forma próxima ao proreitor Kleber Ávila, como também ao coordenador do centro, colaborador de alimentação escolar, o Rogério, que vai nos ajudar aí também, por aceitar esse convite, por abrilhantar, por enobrecer, por honrar esse nosso evento de formação, mais uma formação em serviço. Esse é o termo que temos utilizado aqui, sobre o PNAE e a aquisição de alimentos da agricultura familiar. o Instituto de Minas é uma referência da Rede Federal em muitas ações e foi pioneiro dentro da Justiça Federal na execução dos recursos desse programa e na aquisição de alimentos da agricultura familiar. Então, pessoalmente, me orgulho muito aí da amizade com o Brega, assim que tratamos ele lá no CONIF. A rede, a rede federal se deve muito ao Instituto Federal Sul de Minas, por tudo que vem fazendo, no modelo, como conversava aqui nos bastidores, de sustentabilidade, com a implantação do projeto de usinas fotovoltaicas e até recentemente com o pioneirismo sobre o teletrabalho, que estão aí já discutindo. Agradecer também aos colaboradores, a Silvia Patrícia, nutricionista aí do IFPE, que vai participar desse evento também, ao parceiro, ao amigo Luciano Monteiro, presidente da Carpio, que realiza aí um trabalho de muito tempo, incansável no fortalecimento da agricultura familiar aí no estado de Alagoas. Claro, saudar os servidores da nossa instituição, nossos pró-reitores e todos os diretores gerais aí presentes nesse evento tão importante. Claro, em nome dele, saudar aí o nosso pró-reitor Everton e o professor Marco Serafim representando aí todos os diretores gerais, as amigas e os amigos aí que nos ajudam no dia a dia, no cotidiano, no desafio da gestão do IFAU. Então, agradecer também a Emanuele Gai, nossa diretora de Política Estudantez, que faz um trabalho brilhante, que a conheci aqui em Palmeira e já imaginava que ela poderia nos ajudar a todos as nutricionistas e entendendo aí o papel de cada uma e do desafio que tem, mesmo nas condições adversas, faz um trabalho aí espetacular e em particular a Lidiane Pereira que conheci e que desde o momento que estive com ela lá em Penedo e que hoje está em Cururipe, me encantou com a sua dedicação e com o comprometimento nas ações. Então, tenho um carinho muito grande por você, Lidiane. Há o professor Ribeiro, que está nos ajudando também aí, a Fabiola, que está na coordenação aí da Proex, a nutricionista Ana Luna, lá da Secretaria, aos colegas servidores, aos estudantes, aos todos que participam dessa ação coletiva. Isso é o que a gente tem buscado na nossa gestão, um diálogo, decisões coletivas e que tenham aí impactos que possam dar salto de qualidade às ações institucionais da nossa instituição. Claro, mais uma vez, não me canso de agradecer à equipe de comunicação, à Melissa, a Luciana, a todos os envolvidos aí que participam dessa organização dos nossos eventos. Então, o ano de 2020, ele já foi marcado, né, por muitas incertezas, por desafios que exigiram resiliência, paciência de todos nós servidores, em particular, da educação. Então, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, acho que a rede federal vem realizando ações notáveis, isso que destaca aí no cenário nacional. Então, a realização de mais esse evento na nossa instituição e, em particular, de forma a serviço sobre o Programa Nacional da Alimentação Escolar, constitui, assim, uma ação de qualidade para o alcance do nosso principal objetivo, Cléber. Nós temos três objetivos estratégicos, mas o principal deles é assegurar aos nossos estudantes as condições de permanência e conclusão com êxito. E, em atendimento, como a Emanuele apontou aí, o desafio do nosso PDI, que almeja a oferta de alimentação gratuita para os alunos da educação básica em 100% dos campos da nossa instituição. E, claro, com um grande destaque aí para o que, para o enfrentamento que o professor Serafim realizou no campo de batalha, como ele comentou, com todas as condições contrárias adversas, que não era para acontecer, mas ele foi brilhante na sua fala e nas ações, principalmente, com muita ousadia. Então, esse evento reconhece o trabalho, Cléber e demais colegas, de pessoas extremamente comprometidas com iniciativas conjuntas e uma formação que ajuda a promover o desenvolvimento de ações que garantam ao frente da alimentação escolar, à educação alimentar e nutricional, claro, à segurança dessa alimentação e sem deixar de lado, Luciano, o desenvolvimento sustentável da nossa região, por meio de aquisição direta, que a gente possa fazer isso, Serafim, claro, de forma simplificada, sem muita burocracia. Pensando, claro, nos procedimentos que temos que seguir, mas numa instituição que ajuda verdadeiramente a transformar a vida das pessoas e jovens que mais precisam. Tenho dito, num estado muito pobre, com o pior IDH do país comparável ao do Iraque. Então, uma boa tarde a todos, excelentes eventos e é isso, Manu, haja o que houver, camarada Serafim, não desistiremos. Agradecemos ao retor Calos Guedes e passamos agora a palavra para Thaisa Martins Porto. Thaisa? Oi, liguei aqui a câmera. Boa tarde a todos e a todas. Eu não poderia deixar, né, de falar da minha experiência também, exitosa, da nossa experiência, porque a gente vai ter em outros módulos do IFES Sul de Minas, mas eu não podia deixar de falar também do IFAL, Campus Batalha, né, que foi o pioneiro na implantação do PNAE. Quero agradecer primeiro ao meu diretor-geral, Serafim, né, que quando, assim que eu cheguei, ele já me deu essa, essa árdua, né, tarefa de implementar o PNAE. E aí, assim, eu entendo, é muito claro, né, a função do PNAE, o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o mais antigo programa do governo brasileiro na área de alimentação escolar e de segurança alimentar e nutricional. Ele é considerado um dos maiores e mais abrangentes do mundo e serve como modelo, né, de programa de segurança alimentar e de soberania alimentar, que é mais importante ainda, que é a gente ter a autonomia de produzir o que a gente quer, né, e que se refere ao atendimento universal, né, aos escolares e garante o direito humano à alimentação adequada, né, ele foi iniciado em 1955, eu acho que, com o nome Campanha de Merente Escolar, né, na verdade, o principal objetivo era reduzir a deficiência nutricional dos estudantes carentes no Brasil, então, acho que por volta dos anos, minha gente, eu falo porque acho tão importante a gente historicizar, né, eu sou tão a favor do método do materialismo histórico dialético, que eu sempre tenho a necessidade de historicizar, né, algo, para a gente poder entender, né, e aí eu acho que mais ou menos entre 55 e 70, foram marcados pela nítida participação de organismos internacionais, o PNAE, ou seja, os Estados Unidos produziam alimento, e esses excedentes eles mandavam para o Brasil, e o Brasil, de forma centralizada, mandava os mesmos produtos, né, de gêneros alimentícios para a região do Norte e para a região do Nordeste, então, apesar da abrangência nacional, né, o programa, ele se apresentava como pouco efetivo, assim, né, na cobertura e na regularidade do fornecimento, e além disso, não havia uma preocupação com a aceitabilidade dos alimentos oferecidos, e o pior, né, não havia o respeito aos atos alimentares regionais. E aí foi quando a Constituição de 1988, né, constituiu, acho que no inciso sétimo, lá do artigo 208, e passou a assegurar o direito universalizado à alimentação escolar a todos os estudantes da educação básica pública, né, e também, lógico, né, de escolas filantrópicas e comunitárias que são conveniadas com o poder público. E aí surgiu o PNAE, né, o PNAE, ele tem vários objetivos que o torna, né, um programa inclusivo, né, dentro dos institutos federais, e aí, assim, um dos principais objetivos é contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, o rendimento escolar, a redução da retenção, da evasão, né, então estudos na área, né, a gente tem vários, né, que afirma, né, que o rendimento escolar é ampliado quando associado a práticas alimentares saudáveis, né, e aí foi quando, em 2009, eu acho que a lei 11.947, provocou mudanças no PNAE, né, e determinou a sequência de ser diretrizes, né, e aí, essas diretrizes, elas preconizam a alimentação saudável e adequada, né, que orienta para o uso de alimentos variados, seguros e que respeita a localidade, né, a segunda diretriz que eu acho uma das mais importantes que é a educação alimentar e nutricional, eu acho importante a gente fomentar, né, eixos transversais, então, assim, para que a gente, a gente sempre defende a formação politécnica integrada do aluno, mas a gente tem que começar a ensinar valores, né, como a vez o professor Serafim me disse assim, tais, a gente precisa começar a ensinar valores para esses alunos, e isso ficou tão marcado em mim, e eu comecei a entender a educação alimentar e nutricional como uma das principais diretrizes, além do desenvolvimento sustentável e da universalização, e aí eu comecei a, nessa pandemia, me questionar, né, da forma como é que a gente poderia, né, da forma como é que eu poderia desenvolver um projeto integrador, para que eu conseguisse inserir como eixos transversais assuntos que possam discutir sustentabilidade, que possa discutir sobre o sistema hegemônico vigente e todas as suas entranhas, que se a gente continuar com esse sistema hegemônico que a gente está, a gente talvez não tenha mais nem planeta até 2050, e aí, a gente tem que discutir relações étnico-raciais, misoginia, xenofobia, enfim, então isso tudo contribui para a integralidade, né, e para a formação politécnica do aluno. Então, assim, a gente está com um projeto grandioso, né, de um ciclo bem fechadinho de sustentabilidade, eu queria falar aqui para o, acho que é o Luciano, né, que está representando a cooperativa, Luciano, que, apesar do FNDE preconizar no mínimo 30%, mas a gente teve essa sensibilidade de comprar 100% do agricultor familiar, então lá no Infal Campos Batalha não tem história de no mínimo 30%, lá não entra alimento ultraprocessado, né, lá entra alimento in natura ou minimamente processado, que vem de regiões locais intermediárias ou imediatas, né, e aí, como você falou, a gente percebe que tem muitos alunos que são filhos de agricultores, né, e aí a gente não está desenvolvendo, não está só desenvolvendo a sustentabilidade ambiental, que na verdade a gente nem gosta mais de estar usando essa questão da sustentabilidade, porque as grandes transnacionais estão cooptando esse nome, né, então a gente vê leite de amêndoas industrializado, a gente vê vários produtos orgânicos industrializados, né, então a gente deixa de comprar no nosso, no agricultor familiar local, então a gente vai para as grandes redes varejistas para comprar orgânico, então eles estão, né, cooptando essa questão da sustentabilidade, mas a sustentabilidade, ela não pode passar só pela perspectiva ambiental, ela tem que passar pela perspectiva social e econômica, né, então é muito importante quando a gente dinamiza a economia local, quando a gente distribui renda, quando a gente valoriza o agricultor familiar, e se for orgânico, melhor ainda. Então, assim, é uma das diretrizes mais apaixonantes desse programa que eu, né, a cada dia me apaixono cada vez mais. Outro que, eu acho assim, apesar da gente querer, eu entendo demais, né, a logística no dia a dia dos institutos federais, eu sei que as minhas colegas de trabalho não têm uma estrutura, né, que a gente será afim, apesar de a gente não ter os equipamentos e os utensílios, né, inicialmente, para começar, mas a gente tinha um refeitório, né, que é do Estado, que não é nosso, mas, que a gente conseguiu reaproveitar, e oferecer essas refeições, mas eu me sensibilizo com as minhas colegas de trabalho, as nutricionistas, pela questão de querer terceirizar, né, e não querer autogestão, por conta da questão da infraestrutura, de edificações, instalações, então, são várias coisas que são bem complexas e macro, que não vem ao caso agora. Mas o que me apaixona mais ainda por esse programa é a universalização, então, ou seja, ele não é excludente, ela é inclusiva, ele atende a todos os alunos matriculados na rede pública de educação básica, né, ele é de participação social, então, possibilita a participação da comunidade, né, da sociedade civil organizada, então, por isso que é importante, né, que não é obrigatório nos estudos federais, mas deveria ser, né, a questão da formação do Conselho de Alimentação Escolar, e aí, o desenvolvimento sustentável é a quinta diretriz, que, para mim, é apaixonante, que incentiva a aquisição de gêneros alimentícios que são diversificados, que são produzidos em âmbito local, né, e preferencialmente pela agricultura familiar, e ainda tem um adendo, assim, que eu acho perfeito, que é priorizar as comunidades tradicionais indígenas e remanescentes de quilombo, que a gente sabe que quem gosta de história e sabe, né, de todas essas vozes silenciadas que foram até hoje, né, e aí, por exemplo, eu trabalho também em Major Isidoro Compinay, e aí eu fiz questão de formar uma associação só de mulheres, porque perpassa pela questão de gênero também, né, e de comunidades quilombolas que produzem bolos caseiros, assim, os meninos adoram, e aí, assim, a gente vai desenvolvendo aos poucos, né, porque é algo que me encanta, então, essa regulamentação do programa, ela estabelece no mínimo 30, mas a gente utiliza 100, 100%, né, então, é importante a gente ter essa abordagem integral do sistema alimentar, né, porque vessa sobre a condição sustentável, né, que transcende, assim, o aspecto ambiental, como falei, né, contempla as relações humanas sociais, as econômicas, né, que são estabelecidas em todas as etapas do sistema alimentar, né, e aí, adicionalmente, quando a gente trabalha a questão da educação alimentar e nutricional e trabalha esses eixos transversais no sentido de uma formação integrada de Politécnica, a gente promove a autonomia do aluno, a cultura de direitos, né, e a gente consegue trabalhar de forma inter, de forma transdisciplinar, né, e aí, o que foi que a gente fez lá no Campos Batalha? A gente tentou fazer um ciclo de sustentabilidade totalmente fechadinho, ali, bem circular, então, a gente compra do agricultor familiar 100%, né, os resíduos orgânicos, a gente fez uma composteira, o Serafim, pau para toda a obra, e aí fez um projeto de luta e a composteira deu certo, o adubo seria para as hortas, porque a gente ia fazer as hortas e as hortaliças iam já diretamente para o cardápio do aluno, mas aí veio a pandemia, só que aí Serafim, para não perder o adubo que foi gerado, né, pela composteira, colocou no jardim e deu flores, né, literalmente, e aí, assim, eu acho que essa questão, né, da autonomia do aluno é aquela coisa que eu sempre digo, assim, né, infelizmente a gente vive num sistema capitalista que a nossa formação é para a empregabilidade, então, infelizmente a gente forma mão de obra, né, que muitos desses alunos vão trabalhar nessas transnacionais, né, que destrói a biodiversidade, se, por exemplo, uma Coca-Cola, ela se instala numa região, para cada litro de Coca-Cola você gasta três litros de água, então, a comunidade vizinha fica sem água, né, então, assim, ela destrói a biodiversidade, e aí, por exemplo, o agro não é pop, né, como diz a Rede Globo, mas, por exemplo, tem um agronegócio, né, que esteja produzindo monocultura de soja e de milho, que 50% vai para agrocombustíveis, outros vão para a produção de ração de gado, né, que gado hoje, ele não se alimenta mais de pasto, de palma, se alimenta de ração de soja, de milho transgênico, e aí, na verdade, esses, a China agora está com uma, um projeto muito bom, né, de não querer produzir mais a monocultura, e está querendo incentivar os alimentos orgânicos, mas ele joga para o Brasil, o Brasil produz e exporta para lá, né, mas aí a China se engana quando acha que existe uma barreira, né, então, quando a gente contamina aqui no Brasil, a gente contamina lá na China também, por isso que eu digo que os riscos, eles são democráticos, né, então, assim, eu estou muito feliz, né, de ter sido a pioneira, né, desse programa, eu agradeço muito ao Serafim, agradeço muito a Niraldo, Niraldo é, minha gente, eu que Niraldo não conseguia, ninguém mais consegue, agradeço muito a coordenadora de Suprimete Nayara, porque a gente não sabia e não tinha como, não tinha ninguém para fazer o nosso, como é que se diz, a nossa formação, em relação à chamada pública, então, a gente foi atrás, né, a gente recebeu doação do ar-condicionado de Rio Largo, Serafim, a gente recebeu doação dos outros campos, então, a gente foi pegando da Ligue, um pouquinho daqui, e aí, hoje, a gente tem alunos, né, que se alimentam do agricultor familiar, e eu digo uma coisa, se a gente não incentivar, porque o agronegócio, ele faz isso, né, o agronegócio, ele expulsa o pequeno agricultor para as favelas da zona urbana, e aí, uma vez, um agricultor me disse assim, olha, Caísa, a cada agricultor que sai da zona rural, é uma pessoa menos que luta, né, pela vida do planeta, e isso foi muito forte, assim, né, para mim. A gente sabe que a gente depende muito das macropolíticas, as micropolíticas são tão importantes também, porque eu acho que é a educação, né, que transforma, e aí a gente precisa fazer trabalho de formidinha, mas a gente precisa trabalhar nesses espaços educativos, a gente precisa, eu digo aos alunos, eu fiz essas oficinas, eu digo, mesmo que vocês trabalhem em alguns transnacionais, mas vocês precisam entender a totalidade social que vocês estão inseridos, né, e aí a gente fez várias atividades legais, né, em relação à questão da articulação entre teoria e prática, e aí, assim, o que eu achei interessante é porque a composteira, ela vai ser, vou finalizar, minha gente, e quando eu falo no PNAE, eu quero me emocionar, porque realmente é um programa, assim, que me enche os olhos, né, apesar de estar sofrendo vários ataques, mas, a gente é resistente, e aí, assim, por exemplo, a composteira, ela vai ser um instrumento didático pedagógico que a gente vai trabalhar com várias disciplinas, e quando a gente trabalha o sistema alimentar na sua abordagem integral, a gente consegue movimentar todas as disciplinas, né, por exemplo, eu conversando com o professor de matemática, Cleberton, ele disse, Thais, eu posso fazer os dados estatísticos do consumo de um determinado produto, eu posso ver a proporcionalidade do consumo do alimento de origem industrial e hegemônico em comparação com uma produção local, por exemplo, o consumo da região em relação ao leite de caixinha ou leite natura que é da região, eu posso ver o faturamento das indústrias e da produção local, eu posso otimizar a questão, ver a questão da otimização da logística, posso fazer cálculos de custos, cálculos do volume do chorume em função da massa de resíduos totais que são produzidos lá no refeitório, eu posso fazer o cálculo do resíduo orgânico que é gerado no campus, né, ou que é gerado pela feira livre também da cidade, né, e associar o cálculo para reduzir o desperdício, aí veio a professora de química e disse que é possível abordar a composição dos combustíveis que não são renováveis, né, que são utilizados no transporte de alimentos produzidos de forma convencional, que a gente sabe que para a comida chegar na nossa mesa ela anda mais de 500 mil quilômetros, né, então a gente, é um absurdo isso, né, porque a gente libera cada vez mais gás carbônico e aí o meio ambiente está dando sinais, né, de que não aguenta mais e veio a pandemia e viram outras, né, pela relação metabólica entre homem e natureza e é isso, assim, então a gente pode trabalhar, quando a gente quer, a gente pode trabalhar de forma bastante interdisciplinar e bem integrador, então gostaria de agradecer a tua fala e é isso. Desculpa aí a demora. Agradecemos a Thaísa pela apresentação. E senhoras e senhores, lembramos que a programação do evento prossegue até o mês de junho, com atividades divididas em módulos e focadas em grupos específicos de servidores. Para participar de cada atividade, será necessário acessar o link que será disponibilizado por e-mail pela Diretoria de Políticas Estudantis da Proreitoria de Ensino do IFAL. Em nome do Instituto Federal de Alagoas, agradecemos a todos e a todas que acompanharam o evento de ambientação institucional da formação e serviços sobre o PNAE no âmbito do Instituto Federal de Alagoas. Desejamos a todos uma boa tarde.